Olá, Bonis! Estou aqui para mais um vídeo dos favoritos do mês, desta vez os favoritos de novembro. Novembro é sim aquele mês de um bocado de transição, não é? Parece que nem existe no calendário. E este mês eu não tenho assim muitos, muitos favoritos. Eu tive que pensar um bocadinho porque mais uma vez não anotei. Mas tenho algumas coisinhas para vos mostrar, por isso vamos a isso. Vou começar pela maquiagem e na maquiagem eu tenho muitos batons. Vou começar por dois da Rimmel que eu vos falei num vídeo de comprinhas. Um deles é este aqui, que é o Apocalypse Lip Lacquer. Ele é assim. E é um gloss com muita cor e muita pigmentação. Eu acho lindo. Ele é assim. E a cor dele é maravilhosa. É este aqui. O outro que eu usei mesmo muito, muito este mês é o 03 da coleção da Kate Mouse. Ele é um nudo. Eu tenho usado imenso. Eu até não costumo usar muito nudos, mas este eu gosto bastante e tenho usado muito. Que é esta cor assim. E este que está por baixo. Eles são muito bons. Eu comprei eles em promoção no Continente. A promoção está até o dia 31 de Dezembro. Por isso se quiserem aproveitar, aproveitem. Eles são com 50%, de quanto acho eu. E vale muito a pena. Em alguns batons nestes Lip Lacquer. E em alguns batons deste género. Inclusive a coleção da Kate Mouse. Depois, outros meus batons preferidos. É este Baby Lips. Da Maybelline. Este é o Hydrate. E não tem cor. É o transparentezinho. Ele é espetacular para o frio. Ele hidrata imenso. E eu gosto mesmo muito dele. E como agora tem estado mesmo muito frio. Eu tenho usado mesmo muitas vezes este batonzinho. Ainda dentro da maquiagem. Outro produto que eu gostei muito este mês. E que também falei no meu vídeo de comprinhas. É este eyeliner da Essence. Que é o Stay No Matters What. Ele é um eyeliner líquido. E eu comprei-o porque me queria experimentar. Como eu gosto muito do eyeliner líquido da Essence. E adorei. E estou a gostar muito dele. E provavelmente vou repetir. Ele é um eyeliner igual ao meu. Em termos de aplicador. Aquilo que eu gosto. É assim. Só que ele tem a particularidade de durar muito, muito tempo. E de secar muito rápido no olho. Por isso não há aquele risco de borratar. Porque ele seca mesmo muito, muito rápido. Por isso está nos meus favoritos deste mês. Outros meus favoritos da maquiagem. Não é propriamente um produto novo. Eu já tenho este produto há bastante tempo. Mas este mês tenho usado mesmo muitas vezes. Inclusive já fiz um look com esta paleta. Esta paleta da Sleek. Que é a Shangri-La. Ela é uma paleta que... Eu não sei se ela ainda estará disponível na Sephora. Eu acho que sim. E ela tem estas cores. Eu já fiz a review no blog. E eu vou deixar o link por baixo. Eu tenho usado imenso esta paleta este mês. Eu fiz um look com estes dois azuis. Com este aqui. E com este aqui. E tenho usado também muito este castanho daqui. Para alguns looks. Por isso tenho usado mesmo muito esta paletinha. E tenho gostado bastante. Agora, já fora da maquiagem. Mas ainda dentro da cosmética. Outros meus favoritos, sem dúvida. É este profundo da Equivalenza. O 012. Eu falei dele também no meu vídeo de comprinhas. Eu peço desculpa se já estou a repetirá-lo os produtos. Mas ele é de facto o meu favorito. E como podem ver. Ele já acabou. E eu adoro. Este cheiro cheio muito, muito bem. Eu recebo imensos elogios. Por causa deste cheiro. As pessoas dizem. Ai que cheirinho. Cheira muito bem. Por isso. É sem dúvida um dos meus favoritos. E provavelmente vou voltar a comprar. Outros meus favoritos. E que eu ainda não falei. Mas vou falar no vídeo que vou fazer. De comprinhas de Natal. É este gel de banho da Lush. Ele é o Snow Fairy. É uma edição limitada da Lush. E uma edição limitada de Natal. Todos os anos de Natal sai este gel de banho. E ele é maravilhoso. Vani. A sério. O cheirinho dele é qualquer coisa mesmo. Impressionante. Eu nunca tinha comprado este gel de banho. E aproveitei este ano para comprar. Ele é qualquer coisa de espetacular. Vocês não imaginam como este gel de banho cheira bem. Ele cheira arroboçado. Sabem aqueles roboçados que... Quando nós éramos mais novas. Do menos quando eu era mais nova havia que eram uns morangos. Assim vermelhos. Que tinham até um recheio. Este gel de banho cheira exatamente igual a estes roboçados. Ele cheira muito bem. E sem dúvida que é um dos meus favoritos. Ele já está um bocadinho gasto. Como podem ver. Porque eu gosto mesmo muito dele. Ainda dentro das coisas que cheiram muito bem. Tenho também esta vela. Da Breeze. Ela é também da coleção de Natal. E também vou falar no meu vídeo de comprinhas de Natal. Mas ela é sem dúvida uma das minhas favoritas. Como podem ver. Ela já está praticamente gasta. Ela cheira muito bem. Este cheiro eu penso que é o Frosted Berry. Se não me engano. Ele cheira basicamente a Amor. Assim como as especiarias. É muito boa mesmo. E eu comprei no Continente. Está no Jumbo. Também há venda. Por isso. Sem dúvida. E o frasco. É super giro. Podem ver. É sem cor de rosa. Tem estes flocos de neve. É lindíssimo mesmo. Gosto mesmo muito muito dela. Outro dos meus favoritos do mês. Que também falei no vídeo de comprinhas. É esta mala. Ela é da Nifty. E aparece todos os meses. Tenho uma mala preferida. E realmente. Acho que desde que eu faço estes vídeos. Quase todos os meses. Tenho uma preferida. E esta. Eu adoro. Tenho usado. Praticamente. Usei quase todos os dias do mês. Pronto. Para ser mais específica. Ela é assim. Imitação de pele. De corcodilo. Preta. Muito clássica. Muito formal. Adoro. Dá para usar com todo tipo de roupas. E eu gosto mesmo. Mesmo muito dela. Agora passando para a moda. Que é com aquilo que nós vamos terminar. Hoje. Um dos meus favoritos. São estas luvas. Que eu já tinha mostrado num vídeo de comprinhas. Já no verão. Que eu comprei estas luvas em saldo. No verão. E agora pela primeira vez usei-as. Porque agora com o frio já sabe bem. Eu gosto muito delas. Elas são da Blanco. Elas são super elegantes. E super giras. Assim com esse promenor. Dos lacinhos. E eu gosto mesmo muito delas. Tenho usado também quase todos os dias. E já sabe bastante bem com este friozinho. Para terminar. Outro dos meus favoritos. Que eu também mostrei no vídeo de comprinhas. É sem dúvida este casaco. Ele é do Jumbo. Eu comprei-o no Jumbo. E é dos meus casacos preferidos. A cor é linda. Adoro a forma como ele é. Como ele aperta. E tenho usado mesmo muitas vezes. Ele foi super barato. Como eu disse. Ele custou cerca de 20€. E portanto é um dos meus favoritos. Sem dúvida. Eu adoro. Ele é lindo. E pronto, bunnies. Eu sei que não são muitos favoritos. Mas são os meus favoritos deste mês. Espero que vocês tenham gostado. Podem dizer por baixo quais são os vossos favoritos. E não se esqueçam de subscrever aqui o canal. O blog. O facebook. E o instagram. E vemo-nos no próximo vídeo, bunnies. Tchau. Tchau.